Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meu coração bate mais forte desde aquele dia que te conheci Pois eu nunca imaginava que fosse encontrar um amor assim Em qualquer campo deste mundo, juntinho de você eu quero ficar Rumo à felicidade com a nave dos meus sonhos eu vou te levar E esse amor vai muito mais além do infinito Não existe nada mais bonito, cada dia aumenta mais Somos dois eternamente apaixonados Entre nós não existe pecado, o que um pede o outro faz E esse amor vai muito mais além do infinito Não existe nada mais bonito, cada dia aumenta mais Somos dois eternamente apaixonados Entre nós não existe pecado, o que um pede o outro faz Não existe pecado, o que um pede o outro faz Hoje vai ser a última vez Hoje vai ser a última vez É melhor cada um, é melhor cada um É melhor cada um seguir o seu rumo Não fui eu, nem você, quem quis assim Foi por causa do amor que aos poucos chegou ao fim Pra que deitar na mesma cama, só pra dormir Pra que viver assim, desse jeito, sempre a fingir Tudo foi bom entre nós dois, não dá pra negar Mas não vale a pena viver sem amor É melhor a gente terminar Hoje vai ser a última vez E nós dois vamos estar juntos Entre nós Entre nós não existe mais prazer É melhor cada um seguir o seu rumo Não fui eu, nem você, quem quis assim Foi por causa do amor, que aos poucos chegou ao fim Pra que deitar na mesma cama, só pra dormir Pra que viver assim, desse jeito, sempre a fingir Tudo foi bom, entre nós dois, não dá pra negar Mas não vale a pena, viver sem amor, é melhor A gente terminar Pra que deitar na mesma cama, só pra dormir Pra que viver assim, desse jeito, sempre a fingir Tudo foi bom, entre nós dois, não dá pra negar Mas não vale a pena, viver sem amor, é melhor A gente terminar Mas não vale a pena, viver sem amor Menina dos olhos meigos, eu quero casar contigo Sou louco pelo teu beijo, que amado por teu carinho Menina dos olhos meigos, eu quero casar contigo Sou louco pelo teu beijo, que amado por teu carinho Esse jeitinho lindo de olhar Feito sobre o coração Alegrou minha vida E sentiu minha paixão Esse jeitinho lindo de olhar Feito sobre o coração Alegrou minha vida E sentiu minha paixão Menina dos olhos meigos, eu quero casar contigo Sou louco pelo teu beijo, que amado por teu carinho Menina dos olhos meigos, eu quero casar contigo Sou louco pelo teu beijo, que amado por teu carinho Esse jeitinho lindo de olhar Feito sobre o coração Alegrou minha vida E sentiu minha paixão Esse jeitinho lindo de olhar Feito sobre o coração Alegrou minha vida E sentiu minha paixão Menina dos olhos meigos, eu quero casar contigo Sou louco pelo teu beijo, que amado por teu carinho Menina dos olhos meigos, eu quero casar contigo Sou louco pelo teu beijo, que amado por teu carinho Menina dos olhos meigos, eu quero casar contigo Sou louco pelo teu beijo, que amado por teu carinho Eu não quero mais o meu amor Por você eu já chorei demais Se você quiser, pode ir embora Por favor, meu bem, me deixe em paz Eu não quero mais o teu amor Por você eu já chorei demais Se você quiser, pode ir embora Por favor, meu bem, me deixe em paz Quando eu te queria Você nem me ligava Enquanto você sorria Por você eu chorava Mas o tempo foi passando E tudo mudou Troquei o teu desprezo Troquei o teu desprezo Por um novo amor Eu não quero mais o teu amor Por você eu já chorei demais Se você quiser, pode ir embora Por favor, meu bem, me deixe em paz Eu não quero mais o teu amor Por você eu já chorei demais Se você quiser, pode ir embora Por favor, meu bem, me deixe em paz Quando eu te queria Você nem me ligava Você nem me ligava Enquanto você sorria Por você eu chorava Por você eu chorava Mas o tempo foi passando E tudo mudou Troquei o teu desprezo Por um novo amor Eu não quero mais o teu amor Eu não quero mais o teu amor Por você eu já chorei demais Se você quiser, pode ir embora Por favor, meu bem, me deixe em paz Eu não quero mais o teu amor Eu não quero mais o teu amor Por você eu já chorei demais Se você quiser, pode ir embora Por favor, meu bem, me deixe em paz Eu não quero mais o teu amor Vejo a lua clara no céu Como o amor que nasceu entre nós E depois morreu Na escuridão Na escuridão de uma vez Vejo ainda em teu olhar Vontade de me abraçar E dizer amo você Quero te amar Vem e me diz Se foi feliz Ou infeliz comigo Com certeza você vai dizer Com certeza você vai dizer Meu amor amo você Fica comigo Vem e me diz Se foi feliz Ou infeliz comigo Com certeza você vai dizer Meu amor amo você Meu amor amo você Fica comigo Contigo Com certeza você vai dizer Não fique só Vem e me diz se foi feliz ou infeliz comigo Com certeza você vai dizer Meu amor, amo você, fica comigo Vem e me diz se foi feliz ou infeliz comigo Com certeza você vai dizer Meu amor, amo você, fica comigo Se a lala, a lala, a lala, a lala... As nuvens do céu choraram por mim Até o sol entristeceu Naquele dia que eu descobri Que o meu amor não era mais meu As nuvens do céu choraram por mim Até o sol entristeceu Naquele dia que eu descobri Que o meu amor não era mais meu Com o sonho que passou Tão depressa como o vento Eu fiquei na sonidão Com o meu coração ferido Eu não quero mais amar Só pra não chorar Só pra não chorar depois E causar de um amor Que o meu bandido As nuvens do céu choraram por mim Até o sol entristeceu Naquele dia que eu descobri Naquele dia que eu descobri Que o meu amor não era mais meu As nuvens do céu choraram por mim As nuvens do céu choraram por mim Até o sol entristeceu Naquele dia que eu descobri Que o meu amor não era mais meu Minha vida é só te amar E neste mundo não quero mais nada Tô feliz por ter você Fico sempre cantando Por essa estrada Às vezes até me dá medo E o que sinto já virou loucura Mas o tempo vai passando E este amor nem vai segurar Perdido de amor Perdido de amor Perdido de amor Por você, meu bem Eu juro que estou Perdido de amor 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 Por você, meu bem Eu juro que estou Minha vida é só te amar E neste mundo não quero mais nada Perdido de amor 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 Por você, meu bem, eu juro que estou Perdido de amor Perdido de amor Perdido de amor Por você, meu bem, eu juro que estou Perdido de amor Quando eu te vi pela primeira vez Logo percebi que estava pra mim Naquele instante eu senti nascer Um grande amor que eu tanto sonhei Foi naquela noite pra morrer na lua Que te encontrei passeando na rua Me aproximei com você, fui falar Eu lhe dei a mão e você deu-me a sua Foi aí então que surgiu nosso amor E a felicidade em nossos corações Como é bom se amar e viver Neste mundo de ilusões Como é bom viver assim Com você junto de mim Te amo demais, meu bem E pra sempre te amarei Foi naquela noite tão linda Que te encontrei passeando na rua Me aproximei com você, fui falar Eu lhe dei a mão e você deu-me a sua Foi aí então que surgiu nosso amor E a felicidade em nossos corações E a felicidade em nossos corações Como é bom se amar e viver Neste mundo de ilusões Como é bom viver assim Como é bom viver assim Com você junto de mim Te amo demais, meu bem E pra sempre te amarei E pra sempre te amarei Te amarei Te amarei Essa canção É em homenagem ao homem mais veloz do mundo Que na curva do autódromo fechou sua vida Lágrimas que rolam pelo chão Dos canções que ainda estão a procurar Alguma maneira de entender O que é que Deus vem te buscar Este vazio que lutou Nada mais vai preencher Campeão, campeão Nós estamos a torcer o luto por você Aquele carro parou Também no seu coração O mundo inteiro chorou Nutre-se a Deus ao campeão A tua imagem de paz Pra sempre aqui vai ficar Só lá nas pistas do céu A gente vai se encontrar Lágrimas que rolam pelo chão Os canções que ainda estão a procurar Alguma maneira de entender O que é que Deus vem te buscar Este vazio que ficou Nada mais vai preencher Nada mais vai preencher O que é que Deus vem te buscar O que é que Deus vem te buscar O que é que Deus vem te buscar Mas o carro parou Também no seu coração O mundo inteiro chorou Nutre-se a Deus ao campeão Mas o carro parou, também o seu coração O mundo inteiro chorou, num triste adeus ao campeão Quando você me amava, eu era feliz e não sabia Agora que estou sozinho, sei o quanto dói uma saudade Você se cansou de mim, por que não soube dar valor? Esqueça de tudo e volte, você merece mais do que amor Nunca mais vamos brigar, eu só quero te amar Você é o meu amor, vou te levar pra onde eu for Nunca mais vamos brigar, eu só quero te amar Você é o meu amor, vou te levar pra onde eu for Quando você me amava, eu era feliz e não sabia Agora que estou sozinho, sei o quanto dói uma saudade Você se cansou de mim, por que não soube dar valor? Esqueça de tudo e volte, você merece mais do que amor Nunca mais vamos brigar, eu só quero te amar Você é o meu amor, vou te levar pra onde eu for Nunca mais vamos brigar, eu só quero te amar Você é o meu amor, vou te levar pra onde eu for Nunca mais vamos brigar, eu só quero te amar Você é o meu amor, vou te levar pra onde eu for Nunca mais vamos brigar, eu só quero te amar Nunca mais vamos brigar, eu só quero te amar Vem por aí, a te procurar Um dia encontrei, comecei a chorar Queria te ver, eu só quero te amar Queria te ver, eu te abraçar Pedir pra você, para voltar Quando o amor se vai Só fica um adeus, pra nunca mais No fundo do peito, lembranças Lembranças que me fazem chorar Tudo do peito, lembranças que me fazem chorar Andei por aí, eu só quero te ver, eu só quero te amar Quando o amor se vai Quando o amor se vai Só fica um adeus, pra nunca mais No fundo do peito, lembranças que me fazem chorar Quando o amor se vai Quando o amor se vai Só fica um adeus, pra nunca mais No fundo do peito, lembranças que me fazem chorar Música E aí E aí E aí E aí E aí Você me disse que ia ser feliz Você me disse que ia ficar bem Então por que chorou? Por que se lamentou? Você me disse que talvez desse certo A gente nunca viveu perto Mas de culpa que eu tenho de te amar assim Aquele corpo foi o mesmo corpo Hoje ele é o mesmo corpo E uma vez de todo Nós vamos sem, sem querer Aquela vida foi a mesma vida Hoje era a mesma vida E uma vez de vida Outra vez a vida Nos abandonou E hoje eu choro Quase sem querer 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 E hoje eu tô aguado Tão abandonado Muito mal cuidado Por causa de você E hoje eu choro Quase sem querer E hoje eu tô aguado Tão abandonado Muito mal cuidado Por causa de você Quase sem querer Eu choro 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 quase sem querer